Hoje nós vamos conversar... Eu tenho X aqui na sala, ou como é que você usa esse quadro? Ele tem uma caixinha ali, olha... Ele é... Ele tem uma caixinha de madeira, assim... Mas eu acho que não... Vocês usam mais o X ou é a caneta? É a caneta, os meninos usam mais a caneta Exato! E o que apaga o quadro? É um pano, é um pano, é na caixa Apesar que você não perde pra caramba, né? Vamos ao menos apagar esse aqui Eu sou meio alerta com esses nossos dedos aí O que você vai ver? Eu estou falando aqui... Eu não sei... Eu estou falando aqui... Eu estou falando aqui... Ele é um pedido... É um pedido... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, vou colocar essa parte do título aqui. Isso. Muito legal. Muito bem. O que é isso? Antes de começarmos o discurso propriamente dito, vamos ter um breve bate-papo sobre isso. Porém, antes disso, pede passar a orar para nós, por favor. Pedir a benção de Deus. Deus querido, eu te convoco-nos para esta manhã e queremos agradecer ao Senhor por este momento que estamos aqui reuniçando a casa e pedimos ao Deus querido que o Senhor venha a instalar o nosso coração, a glória do Senhor é ciente, Deus querido, aquele que nós necessitamos. Cabe as portas dos céus, abençoe os nossos irmãos que estão em rádio, abençoe o alcance com a mão de Deus do Senhor e aqueles que estão trabalhando. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus também. Amém. Muito bem. Quando fala em comunhão, o que vem à mente de cada irmão? Pode falar para nós. Comunhão. O livre espontânea pressão, como vai para você irmão? Comunhão. Comunhão, eu acho que é a intimidade, a amizade. Muito bem. Alguém tem um outro ponto? Comunhão. 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 Comunhão eu acho que faz o número. Comunhão, mas todas as pessoas sempre a honra que eu estou falando. Comunhão, tem alguma outra visão? Comunhão. Comunhão dessa. Comunhão. Comunha. Comunhas paquetes. Comunhas paquetes. Comunhas paquetes. Comunhas paquetes. Então, uma moeda tem dois lados, aqui está a cara e aqui está a coroa, e é exatamente da mesma medida, se você ver uma moeda, o lado da cara vai ser exatamente o lado da coroa, mesmo tanto que nós vamos ter comunhão, se não tivermos, nós vamos ter um bom tempo, não tem outro caminho, é automático, vamos ver o que Tiago 1,22 diz, que sejam cumpridores da palavra, e não somente enganando-vos a vós mesmo, é interessante o seguinte, domingo após domingo, dias da semana, em casa, fazendo as devorcionais, nós estamos sempre alimentando alimentando a palavra de Deus, mas se nós não formos praticantes, nós estamos enganando ao outro, não, nós estamos enganando a nós mesmos, temos alguns textos que eu gostaria que vocês vão ser abrindo, é 1 João 1,7, não vamos ver agora não, o irmão aqui vai ficar, não, esses jogos que me eram nele, 1 João 1, capítulo 1, versículo 7, você vai falar para mim, como eu não sei o nome dos irmãos, vai ser na sequência, esse aqui vai ser Galatas 6,10, você vai ser Efésios 2,19, o pai da santa aqui, Eclesiastes, pega um decimólogo, Jair, se você quer vir para nós Eclesiastes 4, de 9 a 12, 1,7, 1 João 1,7 1 João 1,7 Mas espera um pouquinho Vou passando o versículo para cada um Aí na medida que for aparecendo vou pedindo Acho que os irmãos não conseguem gravar assim Na sequência não, né? Vou jogar um ataque aqui na área 1 João 1,7 Galatas 6,10 Efésios 2,19 Eclesiastes 4,1 De 9 a 12 Mateus 18,19 A 20 João 17,21 E João 13,35 A medida que for avançando os estudos A gente vai pedir para que se lê O cristianismo Quando ele é estabelecido Ele é um movimento para se viver sozinho Qual a opinião de vocês? Posso ser cristão sozinho? Não tem como O cristianismo Ele na sua essência Ele foi criado Para vivermos em comunhão Essa é a essência do cristianismo Vamos caminhar Quanto mais Quanto mais você tiver intimidade com Jesus Mais próximo você estará Dos irmãos e das pessoas Agora de verdade É fácil Diga-se de passagem Um pastor Ele vai lidar com muito mais problemas Do que eu ligo Às vezes eu vou ter Um atrito com um irmão Dois Até que se encaixe de novo O pastor vai encontrar Todos os pepinos Uma vez só Os líderes em si Quanto mais você tiver intimidade com Jesus Mais próximo você estará Com os irmãos E das pessoas A maneira de demonstrar Nossa intimidade com Deus É na comunhão Com os irmãos Observe que 1 João 1,7 Agora o irmão pode ler Por favor Este veio para testemunhar Para que testificasse Na luz Para que todos Cresçam por ele Eu acho que o senhor Aplausos não dá É 1 João Se andarmos na luz O que na luz está Não temos com o irmão Uns com os outros O sangue de Jesus O Senhor Fica de todo o pecado É isso o texto 1 João Se porém andarmos na luz 2 João As primeiras cartas Lá perto da Apocalipse Tem algumas condicionais Não é de qualquer forma Se Esse se Tem uma condicional Você só vai Passar de ano Se estudar Você só vai viajar Se pagar Se porém andarmos na luz Como ele na luz está Mantemos comunhão Uns com os outros Não tem como manter comunhão Com os irmãos Se nós não estivermos Na luz Partindo do princípio Da moeda Que o de um lado É uma coisa E o outro é outra Se eu estou na luz Eu consigo manter comunhão Com os irmãos Se eu não estou na luz Que lado que eu estou? Não tem outra conversa Não tem como passar A mãozinha na cabeça E falar assim Não é desse jeito mesmo Não tem como Se nós estamos na luz Nós vamos conseguir manter comunhão Nos com os outros Se não estivermos na luz Vai ter o que? Ofendas É simples assim Por que a comunhão É tão importante? Alguém conseguiria dar uma Uma palavrinha? Por que você acha Que a comunhão É tão importante? A unidade Nós somos o corpo O corpo de Cristo O cabeça é Cristo Alguns fazem uma atividade Outros fazem outras Mas todos estão ligados A um só corpo Se o meu braço Começa a entrar em guerra Com o outro braço Com o corpo Com os pés Vai ter condição De andar? Vai ficar machucado Vai ficar difícil Quando a gente vai chupar a unha É um órgão pequenininho Aquilo ali Incomoda demais Alguém já teve Cunha travada? Qualquer coisinha Que nos perturba Já atrapalha Tira a nossa paz Esses dias Eu tive um dente Doer E o dente Resolveu doer Por volta de Umas 10 horas na noite E ele Cusava Falei assim Eu preciso de dormir O que eu vou fazer? Aí eu pesquisei na internet Graças a Deus Achei lá Que babosa Vai parar A dor Tinha lá em casa Babosa Passei Parou Mas é só um exemplo Tem hora que Alguma coisa Vai dar problema Numa hora Que não pode Para que precisa Estar todo mundo unido Vem um E faz o corpo doer Pode falar A gente Primeiro exemplo A gente mesmo É o seguinte Quando um igual Ou a gente mesmo Começa a entrar em contradição Com as coisas Com o seu irmão da igreja Ou contra a liderança da igreja A gente sempre Está tendo uma coisa errada A gente vê Que está tendo uma coisa errada A gente sempre Para falar Mais no recente E a gente sempre A gente mesmo Se eu começo Quando aí Eu tenho que vigiar Eu tenho que vigiar Porque eu estou Não estou conformado E aí eu começo a bastar Aí eu começo a esfriar Então aí É ruim para mim É ruim para mim Existem algumas regras Para este tipo de coisa Primeiro Se eu não concordar com a liderança Eu tenho direito sobre isso Só que eu tenho que chegar Na liderança E falar Eu não concordo Com base nisso 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 A liderança fala Nós estamos agindo Por causa disso 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 Aí vamos tentar Entrar em uma coisa E tentar entender a liderança Passou Já passou a oferta Já passou a oferta Professor Mas aí Tem a coisa Eu tenho que ver a palavra A palavra A base de tudo vai ser o que? A palavra Vamos prosseguir Mas é muito importante Esse ponto Que você falou aí Só tem pessoas Que elas Elas plantam Raiz de contenda Deus não nos fez Para vivermos sozinhos Ele deixou claro Que deseja Que vivamos juntos Quando diz Que somos família Membros do mesmo corpo É mais Na família natural Tem Desavenças Você concorda Sempre com seu pai Sua mãe Seus irmãos Não Na família natural Às vezes a gente vai ter Alguma desavença Só que o que a Bíblia Diz para nós fazermos É para vivemos Em comunhão E se eu tiver alguma coisa Quanto meu irmão Eu tenho que ir até ele Se ele não está Vamos supor que o irmão Está em pecado E eu estou sabendo Que ele está em pecado Chega até o irmão E exorto ele em amor Se ele não me ouvir Eu chamo dois de ar Duas testemunhas Vamos a ele Novamente Se ele não me ouvir Vamos dar o pastor Aí Daí para frente É com Deus O seu pastor O cara tem que ser Muito cabeça dura Já foi um Já foi dois E continua no erro É complicado Não importa Quão bem que faça as coisas Se você é individualista E não tem comunhão Com a igreja Está fora da vontade de Deus Sem comunhão Você é um choro Fora da construção Um membro Fora do corpo Um soldado Perdido no campo de batalha Voltando aqui Para o nosso exemplo Se o meu braço Quer ser individualista E quer trabalhar Agora sozinho Primeiro que não vai ter como Segundo Ele vai segurar o que Para quem Certa vez Eu encontrei Com um Um rapaz Que trabalha Na construção Ele estava desviado Eu sabia que estava desviado E Deus me mandou Falar para ele Um exemplo Sobre Uma árvore Dava para ter Uma árvore Onde nós estávamos E falei com ele Você está vendo Aquela gala ali Imagina que você Rank Uma dessas gala Ela vai estar com algumas folhas Ainda Vão estar bonitinhas Um certo período Essa galha Com essas folhas Ainda vão estar Tadinhos Só que a tendência Vai ser o que? Secar Secar Mais cedo ou mais tarde Essa galha vai secar Ela vai estar sendo Alimentada No corpo Aqui tem muitas outras galhas Muitas outras folhas Mas eu tenho que estar Junto dessas galhas Com essas folhas Por mais que eu não concorde Às vezes com alguma gala Com alguma folha Mas eu tenho Eu sendo essa galha Eu tenho que estar aqui E como o recado Era para ele Ele entendeu Graças a Deus Passou um período de tempo Ele chegou para ele e falou assim Você lembra daquela Construção que você fez para mim? Ele lembra Pois é Depois daquilo Eu voltei Congregar Já me batizei E estou servindo ao Senhor Então uma simples Ilustração Às vezes não vem Esse irmão Melhor do que Um sermão gigantesco Por isso que Jesus falava Às vezes em parábolas Saindo um pouquinho Do nosso tema E abordando uma coisa Muito importante Para nós Que somos cristãos Nós vivemos em comunhão Nós congregamos em comunhão Nós nos alimentamos Para vivermos em comunhão Mas nós temos um Um chamado Uma ordem de Deus Para que você se alimenta? Para que você De que conhecimento? Para você sozinho? Ou você vai lembrar Daquela parte E vai falar assim Ide Pregar o evangelho A toda criatura Nós temos um ide Não é só o pastor Não é só a liderança Nós todos os domingos Nos alimentamos aqui O mundo ali fora Está morrendo De várias formas Morrendo espiritualmente Morrendo fisicamente Está morrendo Você olha para aquelas pessoas Elas estão até Verdinhas Mas elas não estão No corpo de Cristo Mas sendo ou mais tarde Essas pessoas vão morrer Espiritualmente E sendo E Deus vai cobrar De nossas mãos Ele não vai cobrar De eles não Ele vai cobrar De nossas mãos Nós somos Detentores da palavra Detentores da verdade E omitimos Não podemos Hoje temos aí Uma das ferramentas Que é a internet A gente posta muita coisa Posta Uma piadinha Posta Uma hora que você vai Até ouvindo aqui Alguém falando Alguém estava na praia Mas estava trabalhando E tinha uma fotinha lá Porque estava lá Pé da praia É pecadão? Não é Mas você pode usar também Essa ferramenta Para divulgar A palavra de Deus Os cultos todos Estão sendo transmitidos Você pode ir lá Curtir e compartilhar Às vezes você não entende bem Esse negócio de curtir E compartilhar Quando você curte Você faz com que A página da igreja Seja recomendada Pelo YouTube Para outras pessoas Quanto mais curtida ela tiver Mais pessoas vão ver aquele vídeo Todos aqui Têm Facebook Quem tem Facebook aqui? Irmão tem Você acessa Facebook Irmão Facebook Então quem tem Facebook Quem tem Qualquer outra rede social Compartilhem Os vídeos da igreja É uma forma de evangelizar E assim Vamos ter comunhão Entre os irmãos Vamos continuar? Alguém quer falar Uma coisinha Quando nós Prosseguimos? Irmão É interessante nós O que a Bíblia Fala para nós A respeito disso A Bíblia diz No Salmo 133 Alguém diz Que comunhão É unidade Ó com o corpo Com o suave Os irmãos Viva e unida Lá no último verso No verso 3 O Salmo 133 Diz assim Ali Ordena o Senhor A vida Amém Ordena o Senhor A vida Aonde? Onde é comunhão Se não tem comunhão Não tem vida Como você falou As duas coentras Muito interessante Muito importante isso Vamos prosseguir Quem está com o seu live? Está com o seu live? Fica com ele mais perto de você Quando for 10 e 10 Acho que 10 e 15 Acaba aqui, não é? Que horas que é? Primeiro sinal A gente já segue pra lá? O segundo sinal O primeiro é só pra alertar Muito bem Mas se eu ficar meio desatento Você tem a vida Pelo menos eu posso empolgar aqui Um tijolo fora da construção Um membro fora do corpo Um soldado perdido no campo de batalha Essa última ilustração aqui O que é militar, não é? Tem como militar Vamos pôr na 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 área bem complicada É Favela da Rocinha O cara tem como entrar lá Tem sozinho? Mais armado Tem armado que ele tiver Ele tem como entrar lá? No meio militar Tem um Não sei se ele vai estar certo Tem um que ele vai estar Na frente da batalha Tem outros que vão estar dando Cobertura a ele Tem outros que vão estar vigiando Na situação ao redor Então tem um esquema Pra se entrar numa área De perigo Aí o coitado do soldado Tá achando que ele tá com a bola toda Não concorda com o capitão Não concorda com o Com o Com o Com o planejamento Vai invadir lá Não é O comandante falou que é só daqui a um mês Nós vamos entrar lá dentro Então quer entrar agora Ele entra Vai com o ativo Tá sem estratégia Tá sem apoio Não sei se vocês já ouviram na internet Recentemente Um Missionário Ele tentou entrar numa área indígena Numa área Onde os índios ainda não tinham sido evangelizados Sem apoio Sozinho Tomou uma flechada e morreu Tava sem estratégia Boa intenção Mas não tem como ter só boa intenção Tem que ter estratégia Tem que estar em união Tem que ter um grupo Tem que ter A cor outras pessoas Tem que estar vigiando Olha Não entra agora não Olha Tá tudo com ar e flecha É aos poucos Ele vai avançando O reino de Deus Ele é avançado Mas com estratégia Com união Sem a unidade Um guerreiro vai Acabar sendo perigo E nosso mundo espiritual É uma guerra Não pense consigo Quantos aqui convidados Alguém para ir na igreja Foi fácil A pessoa veio Alguém mais Convidou alguém A pessoa veio É difícil a pessoa vir Porque ela enfrenta Uma batalha espiritual Satanás não quer deixar a pessoa Sair daquele comodismo dela Ele vai lutar com unhas e dentes Você vai ver Às vezes apenas Essa conflita E muitas das vezes Quando a gente traz A pessoa para a igreja Ela vai enfrentar Uma outra luta Satanás vai começar A mostrar os efeitos Do senhor Algum irmão fraco Na fé Dá um vacilo Aquele visitante Vê aqui Vá lá Não está tendo unidade Não está tendo comunhão Eu estou procurando algo Diferente Esse mundo aqui Eu já conheço lá fora Mais ou menos assim Você entende? Então temos que ter Uma certa sabedoria Para dar isso Porque ele quer um mudança Ele quer uma renúncia Uma renúncia A pessoa É o caminho estreito Está bem O que eu estou dizendo É estreito Então a gente vai enfrentar Muitas coisas aqui Então E muitas pessoas não querem Pagar esse preço Não quer renunciar Que caminho Que ele está vindo Olha esse caminho Que está bom Nem que ele está perdendo É verdade Eu acho que Irmão Que A gente censurar Os outros É muito fácil A gente julgar Os outros É muito fácil A gente exortar Os outros É muito fácil Agora primeiro Nós temos que fazer Esse processo conosco Certo? Olha as nossas atitudes Como eu falei aqui Naquela oração Que Davi fez A oração De olhar no espelho O que está Abatido A minha alma O que é 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 Quer dizer Ele estava Conversando com o espelho A respeito dele A respeito dele A respeito dele Ali ele estava Confrontando ele Certo? Ali ele estava Exortando ele Então a gente Às vezes é muito fácil A gente falar Do outro Não se coloca A bem no outro Mas a gente não quer Fazer uma análise Na nossa vida Chega No nosso momento A gente sai pela tangente E não faz Estou certo Ele está errado Essa questão Que você falou A respeito da boa intenção É Que temos que usar estratégias Quer dizer Uma boa intenção Uma boa intenção Não é tudo Quando a Arca estava sendo Contra a Arca Para Jerusalém O que aconteceu? O rapaz lá A Arca estava em cima De um carro De um boi Novo Mas ele com boa intenção O boi tropeçou A Arca ia cair Ele com boa intenção Colocou a mão Com a refugnada Não era função dele? Não era função dele A boa intenção A intenção era boa Mas não era função dele Existe uma regra E ela vai ser aplicada A qualquer outra Entendeu? Isso é verdade No corpo Nós somos como se fossem Essas frutas também Vamos imaginar essa fruta Você falou que Nós tínhamos que amadurecer Eu não conheci Não lembro a palavra Mas me dê a memória É isso No reino dos céus Eu imagino assim Se alguém tiver Uma divisão diferente Deus olha para nós Como se fossem frutas Algumas estão novas Umas já estão prontas Para ser colhidas Outras Por algum motivo Apodreceram e caíram Nós temos que fazer Essa autoanálise Enquanto estamos aqui Vivos Porque o cara já morreu Mas enquanto estamos vivos Nós temos que fazer Essa autoanálise Tem um outro texto Que a Bíblia fala É porque Não lembro as palavras Mas vou falar com isso No meu linguajar Para que você entendesse Para nós não ficarmos olhando O que está no olho do outro Ele tem que estar olhando O que está no nosso primeiro Às vezes o que está no nosso É muito maior Do que está no olho do outro Então é essa autoanálise Nós temos que perceber Se estamos verdes Ou se estamos olhando Para ser maduros Porque a qualquer momento O que pode Deus Papai do céu Pode chamar a gente E ele vai querer saber Se você está maduro Se você está verde Se você está todo O que você fez O que você fez O que nós estamos vivos Aqui sobre a face da terra Nós estamos aprendendo Mas aprendendo Para que? Para trabalharmos No reino de Deus Não faz sentido Nós todos os domingos Estarmos aqui Se alimentando Para nós mesmos Isso seria individualismo Pensar somente em nós E o chamado Não é esse O chamado é It Não fica É it Vai It Pregar a evangelha Toda Batizando O nome do Pai O Pinto O Espírito Santo É esse o chamado Vamos prosseguir Que estamos para a terra Alguém tem algum ponto Para falar? A Bíblia ensina Que somos famílias De Deus Gálatas 6.10 Quem conseguiu abrir? Então Enquanto temos tempo Façamos bem A todos Mas principalmente Aos domésticos Da fé Nós temos que fazer bem Para quem? Para todos Né? Tem A, B, C, D Tem um monte de gente Que precisa fazer Boas ações para eles Mas principalmente Os domésticos da fé Tem gente que quer Somente Ajudar lá fora Mas se aqui dentro Estar precisando Vamos ajudar Os daqui da fé E também Aos demais Que a gente Não quer ajudar em mim Tem gente que ajudar Todo mundo Então vai depender De cada um Mas principalmente Os domésticos da fé Efésios 2.19 Quem conseguiu abrir Assim pois não sois Pais estrangeiros Nem forasteiros Antes sois Cidadãos Do santo E membro Da família de Deus Então antes de você Ser membro Da família de Deus Deus olha para você Como forasteiro Um cidadão qualquer Mas assim que você Aceita Jesus Ele olha para você Como membro da família Nós somos a partir Do momento que Aceitamos a Jesus Adotados Somos membros Da família Agora nós temos Direitos E Deveres Você só não tem direito Então a vida É um grupo Você tem direitos E Deveres Vamos prosseguir A qualquer momento Se alguém tiver Algum ponto para falar Está aberto Irmão Só faltando Eu achei muito importante Esse top aqui Sim Vai falar Então enquanto temos tempo Façamos bem a todos Mas principalmente Aos domésticos da fé Sim Às vezes a gente não se atenta Façamos bem para muitos A gente mais esquecendo Temos às vezes De cuidar Até daquelas pessoas Que estão ali Como falar Aos domésticos da fé Aqueles que estão Dentro do arraial Isso Entendeu? Porque aqui está A raiz O foco Se nós não cuidar Desse pedaço aqui Que vai fortalecer O restante Sai por terra Nós é um bom trabalho É o ciclo É o combate É Nós temos que dar tudo Aqui Procurar cada um Dar um bom Fortalecer Tentar enxergar mais as coisas Tentar viver mais de um milhão Lembrando O que não se encaixar aqui Existe O que não se encaixar aqui Não tem outro caminho A Bíblia fala Um copo de água Se você dá uma pessoa Você tem que dar uma Comprar Um copo de água Se você dá uma pessoa Você tem que dar uma Comprar Essa dificuldade Mas quando a gente cai Na dificuldade O pastor É um pastor Que gosta de me ajudar Com o irmão Porque meu pai Adoro todos os dias Trabalhei com o painel Lançando Então Aquele assistente O pessoal O outro Então A gente tem que Um lugar Tem que Estar junto Estar junto Para uma hora A gente faz uma vinha Então É tipo Não Só muita gente Que é perdoado Dentro dessa palavra Eu já fico com meus pedros Eu não sei o que é Que é a matador De ver com o pai Vamos lá O que une você E seus irmãos naturais É muito mais Que viver Debaixo do mesmo gesto Você leva A mesma carga De elétrica Da sua família O mesmo se aplica A igreja Somos uma família Não só porque Cultuamos a Deus No mesmo local Mas porque compartilhamos A mesma vida Que vem de Cristo Temos os mesmos Gênesis espirituais Temos o mesmo pai Muito bem Numa casa Está o seu pai Está a sua mãe E nasce você E a sua família Essa família Essa família Tem o mesmo gene Dos pais No reino de Deus Vai ser a mesma coisa A partir do momento Que você aceita Jesus Você vai ter O mesmo gene Do nosso pai As celestial Mesmo gene Do nosso pai celestial Ele já não vai ver você Como um forasteiro Como um peregrino Eu só os peregrinos Com essa face da terra Não está sempre A nossa alma Vai ter que ir Para algum canto Vai passar Uma eternidade Para algum canto Enquanto Temos vida Temos que Nos esforçarmos Para andarmos em união Para retornar Para casa do pai Para lá Que nós vamos Assim como a criança Aprende com seus pais Irmãos e mais velhos Você também precisa Da igreja Para crescer em Deus Existem igrejas Onde as pessoas Vão somente Para buscar uma bênção Isso não é ser igreja Além do mais Apenas isso Não ajuda ninguém a crescer Há ocasiões Em que você precisa Ser corrigido Motivado Ou encorajado E às vezes Carregado E muitas vezes Perdoado Não quero aqui Jogar Igreja A, B ou C Cada igreja Tem um foco Tem um jeito De trabalhar No bem Mas as pessoas Que vão Em algumas igrejas A intenção Delas É que faz A diferença Às vezes O visitante Chega Em busca Somente De uma bênção Ou às vezes Até mesmo Não lembra Ele está ali Apenas Querendo usufruir Somente Puxar a bênção Você recebeu A bênção De Deus Você buscar A bênção De Deus Não tem problema Lembra lá Dos Dez Dez